O de gelo, bandeira, tudo ativado vamos. Imenso labirinto. Quero fazer coisas alternativas, só quero completar. Esse labirinto, mas parece linear o caminho. Menos mal. Nunca ouvi essa música. O de gelo pode salvar a árvore. Vou abrir os baús também porque... Meio alta a busca. Eita. O caminho aqui bifurto. Deixa eu ver se a sala é fechada ou aberta. Vou Natar. Mas eu resolvi para o novo militar. Sim? ¢ Vou deixar a vida em 4.500 Pelo menos E aqui não tem saída A galera que ressuscita não dropa nada Será que dá XP? O que é isso? Eu estou gostando desse cara que cria barreira A gente disse que é um grande labirinto Mas para quem já subiu A torre de baiú Eu estou risada Eu nunca tive que subir A torre de baiú Fico feliz com você Que coisa de coreano mesmo Fique longe Tudo doido Você escuta as histórias mais absurdas da Coreia Da galera viciada Lá é... Lá é patológico mesmo Eu nem acredito muito na história do rapaz Foi mesmo Passou 3 dias jogando direto Desmaiou assim Um negócio assim não É de história dust Lá tem um canal de TV de StarCraft De tanto que a galera joga lá Não sei se ainda existe Que hoje tem um canal de YouTube Talvez não faça mais sentido Que altas histórias loucas Que hoje em dia melhorou O governo pode ter dito Sabe calamidade pública Regulamentar esse Para esse jogo de gacha Que já estão Caindo em cima A garotada fica roubando O cartão de crédito dos pais Para... Torrar em besteira Roupinha de Fortnite Mas lá já não é gacha né Eles vão e compram mesmo Mas só acontece hoje em dia O pessoal não está mais Dando a pisa nos pirraipos Se fosse O reino do terror de antigamente Criadeiro Só falta vir para esse lado Só falta vir para esse lado Só não coisa desse personagem Que atrapalha Que é tanta coisa verde Nesses mapas Cuidado no chão Eu não vejo Isso Eu estou cheio já Aqui vai ser ruim de Organizar Inventário Os monstros Não param Difícil andar sem pegar ali Cuidado no chão Ao diabo eu leve Pronto, seu chefe, acabou Grande labirinto Os caras nunca jogaram Lineage Mas não completou não, peraí Por que é que dropou isso tudo? Revoca, ouve Nunca morre Tem a rosa também Se não morrer eu vou ficar pegando loot aqui até Pronto Mas tem que matar os dois juntos né Antes que um invoque o outro Cadê o mapa? Tranquilo Essa aljava aqui Já vi esses não Peguei meu pontinho Muito luto, gostei Vários únicos Os únicos aqui Raramente Agora tem os de nível alto né Altíssimas 80 É isso por hoje Obrigado por assistir Tive o canal aí Pessoal do YouTube Vai dar uma força Olha quanta potência venenosa e caótica Nos vemos na próxima Tive o dia 16 Tive o dia 16 Tá aprovado O endgame do endgame Porque amanhã eu vou fazer uma maratona de outra coisa Vamos ver Vou pensar E é isso Até mais Clique na lojinha de arte Deixe nos likes lá também Tive o dia 16